Dos 16 criminosos que fazem parte da lista de procurados do Ministério Público de Minas Gerais, 12 ainda estão faragidos. Essa ação consiste em um esforço interinstitucional para dar cumprimento a mandados de prisão em aberto. E qual é essa ação? O Miguel tem detalhes sobre isso, né? Porque nessa lista aí tem gente do leste de Minas. É, eu vou começar falando com o Miguel que está com a gente aqui hoje no BG. Ô Miguel, fala os 12 mais perigosos ou procurados. Tem alguém da nossa região? É duro, hein Miguel? Bom dia pra você, amigo. Ei Nico, bom dia pra você e para quem está em casa acompanhando a gente pelo Balanço Geral. Olha só, de acordo com o Ministério Público de Minas Gerais, Assim, um homem de Novo Cruzeiro, identificado como Valdeci Passos Soares, da cidade de Novo Cruzeiro, no Vale do Mucuri. Ele e os outros foragidos estão sendo procurados por instituições parceiras ao Ministério Público. De acordo com as autoridades, eles cometeram vários crimes, como estupro, tráfico de drogas, feminicídio, homicídio, tentativa de homicídio, furto, roubo e outros delitos. A última captura ocorreu no dia 19 do mês passado. Um foragido foi preso na cidade do Rio de Janeiro. De acordo com o Ministério Público, ele comandava o tráfico de drogas em Vespasiano, cidade que fica na região metropolitana de Belo Horizonte e também fornecia entorpecentes para comunidades cariocas. Comunidades cariocas, aliás. A ação de busca pelos foragidos faz parte de um projeto que consiste em um esforço interinstitucional coordenado pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais com o objetivo de dar cumprimento a mandados de prisão em aberto. Portanto, Nico, o Ministério Público também conta com a colaboração da população. Se souber qualquer informação dos foragidos, há canais para denúncias. São 1, 27, 31, 3330, 9504. Então, frisando, um dos foragidos é Valdeci Passos Soares, que é da cidade de Novo Cruzeiro, no Vale do Omocuri. Portanto, dos 16 foragidos, 4 já foram presos, ainda restam 12 para serem encontrados. Nico? É, e aí quem acessar essa listagem vai ver lá qual é a capitulação que eles respondem, quais crimes. Esses que estão com X é porque já foram capturados, naturalmente. Então, essa imagem que está na tela, você de casa já conhece o número, o número da ouvidoria 127 e o número direto, DDD 31, 3330, 9504, especificamente para falar no Ministério Público a respeito desses aí que estão sendo procurados. Especialmente, como tem um da nossa região, de Novo Cruzeiro, como bem disse aqui o nosso querido Miguel. Então, quem é da região e tem informação, liga direto aí para falar no Ministério Público. Entretanto, prevalece ainda os outros números, caso a pessoa não memorize esse número de denúncia, né Miguel? Que é o número cumpridão, DDD 31, 3330, 9504, ou ouvidoria que é 127. Se a pessoa não memorizar, o 181 já é bem conhecido, né? O 181 é o disco de denúncia e o 190 é o número da Polícia Militar e o 197, que é o número da Polícia Civil de Minas Gerais. Para que essas pessoas possam, então, ser localizadas e responderem aos crimes que ainda constam no sistema lá em aberto, né? Se tem pena para cumprir, tem que ir ao trabalho do Ministério Público, integrado com outras instituições, naturalmente com as forças policiais, e com a Polícia Penal também, Polícia Penal, Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária, Polícia Civil. Às vezes, conta até com o palho aí da Polícia Federal ou da Rodoviária Federal em determinadas circunstâncias, né? Essa é a informação. Obrigado, viu Miguel?